E aí, pessoal, beleza? Mudinho aqui. Bom, já tô puto aí, vocês viram que tá cheio de vídeo no YouTube já do novo mapa. Aí, daqui a pouco aparece um cara, ah, os BR copiam os gringos. Por quê? Os caras já tem um mapa, já tem há vários dias. Eles estão postando hoje, mas já tem há vários dias já. Aí, eles descobrem primeiro, com certeza, já tem um mapa. Aí depois eles falam, ah, eu descobri hoje aqui, ó, é épico, não sei o quê, é primeiro do mundo. Claro, pô, os caras já tem contato com a Treyarch. Treyarch já fala, vocês sabem, quem joga os homens sabe, tem coisa que é impossível você descobrir. Tipo, não faz sentido você descobrir aquilo. Alguém tem que te contar pra você saber, né? Aí os caras se aproveitam disso, aí depois vem os caras falando mal ainda. Bom, esse vídeo aqui não é pra brigar, vocês já viram o título aí, dica mais expor. É porque é o seguinte, eu queria falar isso há muito tempo. Quando sai uma DLC, acontece a mesma coisa. Um cara posta um vídeo, o outro vai, pô, que lixo, tá copiando fulano, não sei o quê. Eu acho que até por causa disso vocês desanimaram o Bruninho de fazer vídeo dos homens, porque é muito mimimi. Mas eu também entendo que ele demora um pouquinho pra postar, né? Vamos ser sinceros também. Mas ele já me explicou, isso aí é coisa dele, eu acho até que... Sei lá, eu acho que ele tá errado, mas é uma coisa dele, isso aí é com ele. E é isso aí. Bom, olha só, você tá na tua casa, você tem a Rede Globo, tem a Band, tem a SBT. Aí o cara que pode ter, tem uma TV por assinatura, tem mais canais. Pronto, agora vamos lembrar uma coisa aqui. Hoje em setembro, o Bernard detonou o prédio lá. Aí aconteceu. Todas as emissoras falam a mesma coisa, ó, prédio lá, é... Foi atacado, isso e aquilo, isso e aquilo. Bom, eu tenho meu canal, fulano tem um canal dele, outro fulano tem outro canal dele. Só que meu canal é de zombies, tudo que for de zombies eu vou postar. E não sou o único, tem outros caras também que tem canais zombies. Tudo que for de zombies vocês vão postar. E não tem essa de fulano tá copiando, não sei o quê. Se é uma notícia, então todo mundo vai fazer. Como eu falei, se a Globo viu a notícia, no SBT também vai passar. Não é porque é notícia. Agora, ah, a Globo passou, ó, que o prédio caiu, eu não vou fazer isso mais. Então, não é assim, esse aqui é o meu canal, é o canal de zombies. Tudo que sai de zombies eu vou postar aqui, não quero saber se alguém fez. Porque eu não tenho culpa, velho. A gente tá jogando o mesmo jogo, então a gente vai postar a mesma merda. E... E eu entendo também, pra você que é inscrito, que é um pouco chato. Você é inscrito em vários canais, você vê só quase a mesma coisa. Mas sempre é bom, tipo assim, eu vou postar sempre primeiro. Às vezes eu não trago informação completa. Aí já o cara postou depois de mim, ele vai trazer um detalhe que eu não trouxe, talvez, né. E também é o seguinte, como eu sei que o meu canal, por enquanto, é um dos maiores. Não é grande coisa, mas é um pouquinho maior, né. Então, vou fazer que nem eu fiz no Bob of the Dead. Ao invés de eu ser um olho grande e falar, não, isso aqui eu vou fazer tudo sozinho. Não, eu fiz o seguinte, eu falei, cara, você posta isso aqui. Aí eu vou fazer o vídeo, eu falo do seu vídeo. Aí você vai postar isso. Que nem eu fiz lá no Master. A gente fez o easter egg. Eu falei, pô, eu fiz o easter egg. Mostrei um pedacinho do vídeo. Eu falei, mas quem vai explicar vai ser o Master. Aí indiquei ele. O Machado, eu não ensinei como fazer até hoje. O Machado no Bob of the Dead. Mas eu falei, pô, o Guilherme fez. Eu avisei, deixei o canal dele também na descrição. Vai ser a mesma coisa, mas agora eu pensei diferente. Como o meu canal é só zombies, tem que ter tudo de zombies. Não quero saber se alguém fez, se não fez, entendeu. E como eu falei, pra não ser olho grande, eu vou deixar ele postar também. Porque eu também quero ver eles crescerem, né. Os caras também trabalham. É difícil fazer vídeo, não é fácil. Eu também quero ver eles crescendo. E eu vou ajudar desse jeito. Mas tudo que for saindo zombies, eu também vou postar. Mas vou dar esse tempo pra eles poderem crescer. É como se fosse o Burini também. Se o Burini fizesse tudo de uma vez só. Eu também ficaria apagado, né. Já que o canal dele tem mais inscritos que o meu. Mas pra alegria de alguns, tristeza de outros. Esse canal aqui, por enquanto, é o maior canal de zombies do Brasil. Eu quero manter ele assim, por enquanto, né. E quando eu puder, vai ser assim. E eu não cheguei aqui à toa, né. Foi noticiando perdidas. Foi... Às vezes eu faltava trabalho pra poder fazer vídeo. Então pra ficar atento a alguma coisa. Vai ser que nem amanhã. Eu deveria trabalhar. Mas eu vou faltar. Até pelo meu prazer próprio. Que eu quero jogar logo, assim, no dia que sair. Também é o prazer de ajudar vocês. E também fazendo vídeo. E falar. Eu aprendi isso aqui, ó. Isso aqui eu descobri assim. Entendeu? É muito legal. É muito bom como está a DLC. É uma pena que já tá acabando, né. Essa já é a terceira. Então, mas é isso aí. Eu também quero pedir ajuda de vocês. Como eu sempre peço. Eu não sou de pedir like. Mas ultimamente eu tenho pedido. Porque... Às vezes fica feio, cara. O vídeo lá tem 6 mil exibições. Tem 600 likes. Tem uma coisa errada, né. E eu tô tentando crescer mais ainda. Quando eu vejo uma coisa nova. Quando eu aprendo uma coisa nova também. Tô postando. E amanhã eu não quero nem saber. Vou postar e... Vou fazer que nem o NGT também. 50 vídeos. Pronto. Acabou. É porque eu vou fazer isso. Porque eu quero chamar atenção, pô. Olha só. Eu tenho orgulho de mim também. Que eu tô aí... Acho que tem 23 mil inscritos. Não sei quanto mais tem. Sei lá. Não conferi. Mas já passei... Cheguei nos 23 mil inscritos. E não foi à toa. Eu trabalhei pra isso. Isso aí não veio assim do nada. Uma vez eu quase desisti. Aí foi quando o Bruninho me ajudou. Ele me ajudou sim. Foi bem no começo. Mas eu cheguei até aqui por mim... Por si próprio, né. Se eu me lembro bem. A última vez que ele me ajudou. Eu tinha só 3 mil inscritos agora. 23 mil. E o que eu também quero falar é o seguinte. Olha só. Vamos lá. Vamos falar do Bruninho então. Se ele postar um vídeo. Aí vai lá. O Hayashi dá um like. A Laka dá um like. Valvina dá um like. Só o YouTube grande lá. Dá um like. Isso ajuda bastante. Mas e eu? Quando eu posto um vídeo. Qual o grande que dá um like no meu vídeo? Hum? Se eu tivesse alguém nesse também pra dar um like no meu vídeo. Com certeza hoje eu seria maior. Mas como eu não fico puxando saco de ninguém. Não fico babando ovo de ninguém. Tô aqui pro meio próprio mesmo. Fiz o vídeo e não fico aí. Porra. Vê o meu vídeo aí. Dá um like aí pra me ajudar. Eu não peço a ninguém. Só peço a vocês mesmos. Só os meus inscritos. Eu já tô aqui. Então eu tenho orgulho disso. Aí vamos outro aí. O Colono. A gente vai lá. Posta o vídeo. Vai o Hayashi. Dá um like também. Hayashi aí tem quase 200 mil inscritos. Aí isso me ajuda também. Aí vai o Bruninho. Vai a Laka. Vai não sei quem. Vai outros caras grandes também que eu não conheço. Também que eu não tô lembrando aí. Então é isso aí que eu quero dizer. Eu cheguei até aqui pô. Foi só com a ajuda de vocês mesmos. Só que ainda like meus vídeos são os melhores inscritos né. Que sempre estão ajudando lá. E me dão esse apoio. Quando alguém dá um like também. Eu recebo no Twitter. Assim eu posso dar aquele RT. Que ajuda a divulgar o próprio vídeo. Entendeu. Por isso que eu tô falando. Se eu cheguei até aqui. Foi por mim mesmo. Foi só porque ninguém me ajudou. Eu quase como eu falei. Eu quase existi. Porque é muito difícil você crescer no YouTube. Eu tava fazendo vários vídeos já. E não crescia. Não crescia. E aí sim eu falei pro Bruninho. Depois de muito tempo ele me respondeu. Aí ele foi. Falou de mim no vídeo. Aí sim. Aí voltou meu ânimo. Já tava desanimado já. Aí voltou meu ânimo. Mas depois disso. Aí eu me empolguei. Comecei a trabalhar mais. Enfim. Tô até aqui. E como eu falei também. Eu quero fazer vários vídeos. Pra chamar atenção. Ou falar que o Brasil também tem um poder aqui. Nos homens. Vai que na próxima aí. Atenhar que me conhece aí. E me dá o mapa aí antes. Aí sim eu vou poder tirar onda com esses gringos safados. Hoje o meu canal. Se eu não me engano. Tá com oitocentos. Mil e quarenta. De exibição. Até o final de semana eu quero chegar a um milhão hein galera. Por isso que eu tô falando. Vou postar bastante vídeo. Se vocês me apoiarem. Se vocês me apoiarem. Eu vou chegar a isso. Vai ser fácil. Se. Vamos lá. Se eu postar. Dez vídeos. E cada dez vídeos. Tiver dez exibições. Já vou ter cem. Entendeu. Mas tem que chegar a isso. Então se eu postar quarenta vídeos. Cada vídeo ficasse com cinco mil. Vai dar o mesmo. Então eu espero aí. O apoio de vocês. Se a gente chamar atenção. Se você assistiu o vídeo. Dá aquele like. Vai ajudar bastante. Eles vão ver. Pô. Esse cara que tá trabalhando os homens. Esse cara que curte. Entendeu. Não só a mim também. Como. Os outros canais de zombies aí. Eu tô sempre apoiando. Eu comento no vídeo. Eu dou like. Isso aí também ajuda. Então vocês vão estar ajudando a mim. E eles também. E. Então eu só queria deixar esse recado aí. Pra não ter esse meme de copiar. Não sei quem. Copiar. O negócio é notícia. Os homens. Vamos postar isso aí. Você mais claro. Se você tem outro canal. Se você também tem canal de zombies. Não deixe de postar o seu vídeo. Só porque eu fiz. Ou fulano de tal fez. Você tem o teu canal. Você vai passar a tua notícia pros teus inscritos. Entendeu. Então. E também vocês inscritos. Se vocês já viram. Já sabem sobre aquele vídeo. Pelo título. Você sabe. Ah. Como fazer. Como dar o rabo. Você sabe que eu já. Alguém já postou esse vídeo. Você vai ver o título lá. Você vai lá. Se você gostar do cara. Você vai lá. É só dar aquele like. Pronto. Já sabe como é que é o vídeo. Não precisa dar dislike no cara. Só porque o cara tá fazendo o vídeo. Entendeu. Ele não tá copiando ninguém. Ele tá levando a notícia dele. A notícia. Pros inscritos deles. Então pessoal. Eu queria falar só isso aí mesmo. Espero que não tenha me entendido mal. Eu não tô brigando. Só tô falando mesmo. Pra evitar problema. Que é muito chato. Quando você. Tem o maior trabalhão pra fazer um vídeo. O cara. Copiou fulano. Já vi isso aí. É um lixo. Isso é chato. Se você ver. 10 comentários legais. Você fica feliz. Mas se vier um. Só. Que tá falando mal. Isso aí pronto. Estrago. Acabou o dia. Isso aí não é só comigo. Isso aí é pra todos. Qualquer cara que faz vídeo aí. É a mesma coisa. É. Vou ficando por aqui. Espero que tenha entendido. Quero contar com o apoio de vocês total né. A minha visão baixou um pouquinho. Que eu tinha ficado. Um pouquinho sem postar. Aí caiu um pouquinho. A semana eu quero voltar com força total. Então vamos chegar em 1 milhão de exibição. Valeu. Equilibração. Beijo. Vamos que vamos. Amanhã é só noise. Vários de manhã. Vários vídeos durante o dia. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.